Fui traída e isso me deixou devastada. Como reconstruir minha confiança nos outros? Ela falou como reconstruir minha confiança nos outros, né? E não em mim. Que engraçado. Exatamente. Ela não entendeu que a traição pode ser o movimento do outro. Do outro. É uma característica do outro. Se ele é um traidor, quanto mais, o problema não é você. Você tem que ver pra não escolher novamente um perfil desse. Ou ficar nisso, né? Agora, tem uma diferença aqui que é importante que é... Se ela, por exemplo, é sempre traída nos relacionamentos, significa que ela tá fazendo uma escolha ruim de parceiros. Quando você é traída num relacionamento, em um relacionamento, dois relacionamentos ali isolados um do outro, foge do seu controle. Foge do seu controle. É o movimento do outro. É o movimento do outro. Não tem como você projetar isso futuramente, essa possibilidade. Não tem como. Então, o mais importante é você saber se isso é recorrente ou não, porque senão é uma escolha que você tá fazendo. Você foi vítima da traição. E tá se priorizando muito menos, né? Tá se achando que é uma vítima esperando um traidor, né? É, esse que é o problema. A gente tem que sair, muitas vezes, do papel de vítima pra responsável. A gente não é vítima de uma traição, a gente é responsável por péssimas escolhas que a gente faz, caso elas sejam recorrentes. Exatamente. Né? Isso que é importante a gente saber de quando a gente tem a responsabilidade ou não. E outra coisa importante que eu diria pra ela é que cada pessoa é diferente da outra. Não é porque o seu ex te traiu que o próximo vai te trair. Porque ele é uma pessoa diferente da outra pessoa. A não ser que você esteja escolhendo esse mesmo perfil. O mesmo padrão. Exatamente, o mesmo perfil. Aquela coisa, esse homem que chega, né? Cheio de glicose, eu tenho pavor. Pessoas chegam muito açucaradas. Muito doces. Tem algo ali. Pavor, tem algo ali. A gente tem esse sexto sentido, não é verdade? A gente tem uma intuição. Eu tinha um amigo meu... É que as pessoas não se torçam. Não querem seguir. Mas a intuição, ela te diz que tem algo estranho. Eu conheci um amigo há muitos anos atrás. Ele era meu amigo na época. Por que ele era meu amigo na época e não é mais? Eu olhava pra ele e falava assim, esse cara é bom demais pra ser verdade. Entendi. Esse cara é bom demais. Ele é muito amigo, mas há um nível assim que eu falo, me cheira ruim. E aí eu fui perguntando pras pessoas. Eficiente demais. E as pessoas tinham a mesma percepção. Falou, tem alguma coisa de errado com esse cara. Aquela pessoa que é tão eficiente que você não precisa pensar. Você pensou na água, já tá água ali. Eu já fico assim, meu Deus. E geralmente essas pessoas que são mais intensas também assim, elas são intensas pra entrar e pra sair. Exatamente. Ou então, é, com a mesma intensidade que chegou na tua vida, lambuzando a tua vida de facilidades e doçuras, também vai sair deixando a marca. Exatamente. A marca vai ser grande. Exatamente. Então eu tenho assim, não tem ninguém perfeito, nem nós. Começa por nós. Então assim, não consigo lidar muito com perfeição nos outros. Eu falo com a minha namorada. Eu falo, não sei como você me aguenta. Não sei como. Uma ex-namorada que eu tinha, ela passava na minha casa andando, ela olhava pra mim e falava assim, velho, chato. Ok. Mas brincando comigo, né? Sim, sim. Velho, chato. Mas aquela coisa assim. Resmungão. Sistemático, tatatá, papapá. Mas assim, você... Mas aí você bota numa balança. Porque assim, tem isso, tem isso, tem isso. Gente, mas isso fica como se fosse a coisa do... Vem, velhinho. É uma coisa que sobressai. Olha, amor, vou te dar um pijama, vou te dar um chinelo inconfortável. Você começa a brincar com isso, né? Você tem características, todos nós temos, né? É verdade. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.